O documento foi assinado pelos três maiores clubes do estado e entregue ao Sindicato dos Atletas Profissionais de Goiás. Vila Nova, Atlético e Goiás, prevendo uma queda drástica de receita, querem um acordo para manter os compromissos e aliviar a crise. Desde que a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil, todas as competições foram paralisadas. O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Goiás promete analisar o mais rápido possível esse documento enviado pelos clubes goianos. Mas até lá, como é que fica a situação, por exemplo, do Vila Nova, que perde renda, né? Maurílio Teixeira está com a gente aqui, que é o diretor jurídico do Vila Nova e vai falar para a gente. Porque o Vila, por exemplo, ele não tem uma renda do Campeonato Nacional e é um dos que mais sofre com essa medida que vocês estão pedindo agora para que o sindicato analise com muito cuidado, né? Ficou prejudicada a equipe do Vila Nova por falta de repasse de cotas da televisão no Campeonato Goiano, que está suspenso. Renda dos jogos, que nós não temos mais essas rendas dos jogos, tendo em vista que foi paralisado o Campeonato, entre outras situações. Por exemplo, os nossos patrocinadores, que hoje é a maior fonte de renda de recursos do Vila Nova, já estão comunicando a suspensão dos contratos de patrocínio. Então, está prejudicando bastante todo o faturamento do Vila Nova para que possa cumprir com as suas obrigações normais. Na proposta, os clubes pedem a redução do salário dos jogadores em 50% pelos próximos dois meses, a partir do dia 1º de abril. Não tendo a possibilidade de voltar às competições depois de dois meses, os contratos serão suspensos. Os clubes também pedem que as rescisões de contrato realizadas entre 27 de março e 31 de dezembro de 2020 sejam quitadas de forma parcelada, sem acréscimo de multas e juros. Caso o sindicato e clubes não cheguem a um acordo, o que pode acontecer? Eles estarão de férias a partir de 1º de abril e nós iremos analisar o final desse período, se os campeonatos voltarem ao normal ou tiverem previsão de voltar nos próximos 10, 15 dias, se essas férias serão prorrogadas ou não. Se o campeonato tiver perspectiva de voltar até meados de maio, os atletas retornarão após esses 20 dias e para os treinamentos normais, nós estaremos aguardando o calendário tanto da Federação Goiana como da CBF para darmos continuidade às atividades desses atletas.